Fala galera, eu sou o Moa e bora lá hoje de rodada NBA, vamos falar aí o que que rolou, um resumo dos 7 jogos que aconteceram na segunda-feira, dia 31 de outubro, mas principalmente nesse episódio a gente vai destacar mais a vitória do Utah Jazz e vamos falar sobre o Donovan Mitchell, né? Será que ele era o problema desse Utah Jazz e por isso o time tá jogando bem agora? Mas antes vamos falar aí um resumão de como foram esses jogos, os placares e quais foram os destaques de cada time nas pontuações. Primeiro a gente teve a vitória do Kingaço, o Sacramento Kings ganhou do Charlotte Hornets por 115 a 108. Os destaques dos dois times a gente teve do lado do Kings o Kevin Herter que tá jogando muito bem na vinda dele do Atlanta Hawks pro Kings, ele fez 26 pontos, 5 assistências e do lado do time que perdeu do Hornets a gente teve o PJ Washington com 28 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Lembrando que o Charlotte Hornets ainda tá sem o Lamelo Ball, então é lógico, né? Que isso acaba influenciando na equipe. Segundo jogo da noite a gente teve 76ers vencendo o Washington Wizards. O jogo ficou 118 a 111 por 7 Sixers. Do lado do Sixers a gente teve o James Harden que tá jogando um absurdo, viu? Tá jogando junto com o Taurus Maxey, tá jogando muito. E o Harden foi o destaque dessa partida, 23 pontos, 7 rebotes, 17 assistências pro James Harden. E do lado do Wizards, o Porzingaço, né? O Porzingis com 32 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. O Porzingis que foi o sextinha da partida. Parece que se encontrou aí o Porzingis, né? Depois da saída dele do lado das Mavericks. Terceiro jogo da noite, vitória do Brooklyn Nets em cima do Indiana Pacers. 116 pro Nets, 109 pro Pacers. O Nets que fez força pra perder esse jogo, viu? Mas acabou vencendo. O destaque aí do Nets, do time vencedor, foi lógico, né? Sempre é um dos dois, ou o Irving ou o Duran. No caso agora foi o Kevin Duran, 36 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. E do lado do Pacers foi o Chris Duarte, 30 pontos, 3 rebotes. Como o Nets fez força pra perder esse jogo. Mas eles acabaram vencendo aí no final. Quarto jogo da noite, Atlanta Hawks e Toronto Raptors. O Toronto venceu a partida por 139 a 109. Um placar elástico aí nesse jogo. A gente teve Pascal Siakam como destaque do time vencedor. 31 pontos, 12 rebotes, 6 assistências. Quase um triple-double por Siakam. E do lado do Hawks, a gente teve o cara que acabou de chegar aí do Spurs, que foi o Dejonte Murray. Dejonte Murray, 20 pontos, 4 rebotes, 9 assistências. Depois vamos pro quinto jogo dessa noite, Detroit Pistons. Quase, quase venceu o Milwaukee Bucks. O time invicto, o Bucks tá 6-0 com essa vitória. 6-0, o único time invicto ainda na temporada 2023. Então, Milwaukee Bucks, 110, Detroit Pistons, 108. Só dois pontinhos de diferença ali. Quem sacramentou foi o Drew Hawley, essa vitória do Bucks. Mas, como destaque pro Bucks nas pontuações, a gente teve o grego, né? Giannis Antetokounmpo. 31 pontos, 7 rebotes e 2 tocos. E do lado do Pistons, um cara que tá no seu segundo ano e jogando bem, viu? Cade Cunningham. 27 pontos, 6 rebotes, 7 assistências pra ele nesse time do Pistons. Sexto e penúltimo jogo dessa noite, a gente teve a vitória do Clippers em cima do Houston Rockets, que também fez força pra perder o Clippers, viu? O Clippers, mais uma vez, sem o Kawhi. O Kawhi Leonard fazendo o load management, que eu odeio, não entendo e não concordo. Mas, é cheio do Kawhi fazer isso junto com o Clippers, né? Quem salvou esse jogo foi Paul George. Paul George, e lógico, né? Se ele salvou o jogo, ele foi o destaque do Clippers. 35 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, 6 roubos de bola e 2 tocos. Ou Paul George, que quase fez um triple-double aí, fez a cesta de 3 pra empatar a partida e fez a cesta que virou o jogo. Foi incrível o Paul George. A gente quer ver ele assim nos playoffs, né? Tem que continuar assim. E do lado do Houston Rockets, o destaque aí foi o Kenyon Martyr Jr. 23 pontos, 6 rebotes pra ele. E agora, o nosso último jogo da partida, sétimo e último jogo, que a gente vai estender falando um pouco sobre ele aqui. Vitória do Utah Jazz em cima do Memphis Grizzlies. Utah Jazz, 121. Memphis Grizzlies, 105. Destaque aí do Utah Jazz. Pra variar, Lauri Marknen, 31 pontos, 12 rebotes, 4 tocos. O seu career high de tocos, um double-double pra ele. E do lado do Memphis Grizzlies, adivinha? É lógico, né? De Amoran, 37 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. E o que eu queria estender aqui pra gente falar um pouco nesse episódio da rodada é sobre o Utah Jazz. A gente tem que falar sobre o Utah Jazz. Utah Jazz agora tá 5-2. O Utah Jazz, que era um time que a gente classificou lá no começo da temporada pra ficar lá no fundo da tabela, tá entre as primeiras posições ali da Conferência Oeste e tá 5-2. E não tá ganhando de time fácil, não. E a dúvida é, pô, agora com a saída do Ruri Gobert e principalmente do Donovan Mitchell, que foi a última saída desse time, a gente imaginou que o time ia tancar, ou seja, ia meio que perder de propósito pra pegar o Wayne Baiana no próximo draft da NBA. Só que não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo que parece que sem o Ruri Gobert e sem o Donovan Mitchell, o time tá jogando melhor. Tanto que tá vencendo, tá 5-2 aí e teve essa vitória no resumo da rodada que a gente comentou aqui agora. Será que o Donovan Mitchell era o problema? Vamos expandir um pouco essa discussão. Primeiro que quando o Ruri Gobert e o Donovan Mitchell estavam no Utah Jazz até temporada passada, vocês vão concordar comigo que eles concentravam muito o jogo do time. Seja na defesa, o Ruri Gobert acabava concentrando, já que ele era o pivô da equipe, isso era uma coisa boa, tanto que ele ganhou o defensor do ano aí. Só que no ataque, os dois também concentravam muito o jogo. A bola sempre tinha que passar na mão dos dois, principalmente do Donovan Mitchell. E aqui vem o meu ponto. No ataque, o Jazz concentrava muito no Donovan Mitchell, até por ele ser uma estrela desse time. Só pra vocês terem claro o quanto que o Donovan Mitchell concentrava o jogo no ataque dele, agora no Cleveland Cavaliers, o Donovan Mitchell saiu de uma média de pontuações no Utah Jazz quando ele estava, de mais ou menos uns 23 pontos por jogo. Só agora, nos seis primeiros jogos dele no Cleveland, ele já está com 32 pontos de média. É lógico que ele está acertando mais do que estava acertando antes, né, no Utah Jazz. Mas, está motivado, vamos dizer assim, acabou de chegar num time novo, um clima novo, sem aquele clima tenso que o Rory Robert e ele acabavam, tinha uma treta assim, a gente não pode negar, não era um clima legal. É lógico que ele está mais tranquilo, começo de temporada, acaba acertando um pouco mais, vai chegando no final e nos playoffs, vai cansando mais e a pressão vai vindo. Só que isso aí a gente já tem uma noção. Se ele está acertando mais, é um pouco, porque ele está mais tranquilo, mas também porque a bola continua passando muito por ele também lá no Cleveland. E o que eu queria trazer aqui, sim, é que sim, talvez o problema desse Utah Jazz era o quanto que o Donovan Mitchell concentrava a bola nos ataques. Não, não vou fazer uma crítica, o Donovan Mitchell é um ótimo jogador. Mas, parece que o time em si, os jogadores do elenco do Utah Jazz, não funcionavam muito bem com um jogador concentrando muito a bola. Parece que é um time, e é o que a gente está vendo dessas cinco vitórias e nas duas derrotas também do Utah Jazz agora, que é um time mais coletivo, um time que tem uma distribuição maior de jogo e não de ter um cara que concentra. São características de time, características de elenco dos jogadores que estão ali no elenco, no roster do Utah Jazz. Parece que é assim. Tanto que o Donovan Mitchell foi, eu estou falando isso dele, mas ele foi e está mandando bem no Cleveland. Ou seja, parece que o Cleveland é um time que gosta de ter esse cara que concentra o jogo também. Tanto que a gente não está falando tanto do Sexton no Utah Jazz, que era um cara que era um dos principais jogadores ali do Cleveland. Ele está meio que sumindo, entre aspas, no jogo distribuído e coletivo do Utah Jazz. Só para vocês terem noção, mesmo dentro disso, é lógico que a gente tem alguns destaques nesse time. Só que não fica só com o cara, são com mais. Vamos falar um pouquinho, principalmente das vitórias desse Utah Jazz. As cinco vitórias do Utah Jazz foram de Minnesota Timberwolves, um time que a gente está esperando chegar longe, New Orleans Péricas, também um time que a gente espera chegar longe, Houston Rockets, aí tudo bem, um time mais de fundo, e duas vitórias contra o Memphis Grizzlies, que é um time favorito, chegou muito longe nos playoffs do ano passado, só perdeu para o campeão, e é um time muito bom. Então isso já traduz o jogo coletivo do Jazz. E as duas derrotas, uma foram para o Houston Rockets e a outra para o Denver Nuggets, que é um time também de elite ali no oeste. É lógico que está no começo da temporada, mas quando a gente vai dar uma olhada nos jogos, vitórias e derrotas desse time, a gente vê mais ou menos um padrão. Quando o Olinik, o Clarkson e o Marknen jogam bem, em geral, o time vence. Quando dois deles jogam mal, ou seja, o que é jogar mal? O que eu quero dizer com isso, né? Não contribui muito no ataque. O time não corresponde. Então parece que é um padrão, mesmo dentro de um jogo coletivo, parece que tem um trio aí, que se ele joga bem, o time vence. Olha só, não é mais um cara, não é mais dois. Agora, pelo menos três jogadores. Fora isso, a gente tem o elenco com o Mike Conley, que está jogando muito bem, o Vanderbilt, o Ruri Gay, o THT e o Sexton, que a gente falou, né? Que veio na troca do Donovan Mitchell pro Cavs, o Sexton acabou vindo. Então, mesmo dentro desses três jogadores, ainda tem um monte de jogador em volta, que quando a gente vai vendo os destaques de cada partida, eles sempre estão ali, não está só nos três. E respondendo a questão do episódio, pra mim sim, o Donovan Mitchell era um problema nesse Utah Jazz. Voltando, não que o Donovan Mitchell é ruim, é que o estilo de jogo do Donovan Mitchell, que é um cara que concentra a bola, não dá certo no elenco do Utah Jazz, com os jogadores que estão lá. No Utah Jazz, parece que eles gostam, se sentem mais confortáveis num jogo mais coletivo, que dois, três jogadores sempre vão ter um destaque, porque todo time acaba tendo dois, três ali, que se destacam um pouco mais. Se tivesse que ir além, o Mark nem é o cara que está mais se destacando ainda, mas é um cara que ainda joga um jogo coletivo. Se você ver só os highlights, você não vai ver muitos highlights do Mark nem. Você vai ver o time e o Mark nem sendo um expoente ali em alguns momentos. Isso, sem dúvida, acaba tendo. É normal até. Mas não concentra tanta bola igual o Donovan Mitchell fazia. E olha só que coisa, parece que esse estilo de jogo do Donovan Mitchell encaixa direitinho com o que o time do Cleveland está pedindo. Por isso que o Cleveland Cavaliers está indo tão bem. Então conectou, né? Não estava dando certo num, foi para outro, está dando certo. E no Cleveland, né? E agora a saída do Donovan Mitchell está sendo boa para o Utah Jazz. Quem diria, né? Quem diria que com a saída de Ruri Gobera e Donovan Mitchell, que eram as estrelas do Utah Jazz, a gente até achou que a Puntenkin, eles iam ser os últimos da tabela, iam começar a perder, mas não. Parece que agora o jogo coletivo está sobressaindo dessa equipe. E está legal demais ver esse Utah Jazz, né? Então sim, para mim, Donovan Mitchell era o problema, junto com o Ruri Gobera, desse Utah Jazz. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, dê um like aqui para ajudar a gente a chegar a mais pessoas com o Rebodank. Também olha aqui embaixo, vê se você segue, vê se você está inscrito. Se não estiver, se inscreva para não perder nada de NBA aqui do Rebodank. Então é isso, valeu, falou! Tchau!